E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos, está começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final com previsões reveladoras, tá? Que vão dar o que falar do nosso querido vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e sensitivos do Brasil. O link do canal dele fica na descrição e roda o vídeo com essas previsões que vão dar o que falar. As visões, com 17 anos de idade, fez a previsão, estaria aqui em Nova Iorque. Mas como eu falo, estar em Nova Iorque não é viajar pra cá. Isso aí, todos nós podemos e recomendo, inclusive, que é uma cidade maravilhosa. A questão é, em todos os lugares que eu fui, nesses dias que eu estou aqui, eu fui extremamente bem recebido, reencontrei clientes, reencontrei amigos e realmente fico impressionado como transcendeu o meu caminho. Como de Belo Horizonte, realmente, sem nenhum tipo de marketing, de publicidade, vocês sabem que eu não faço nada disso, eu não gosto nem de Instagram. É impressionante como todas as portas se abriram a nível de atendimentos que eu estou fazendo aqui. E é muito importante a gente também falar que tudo que está escrito acontece na vida da gente, né? Então, eu acho que isso é um fato. Então, eu sou prova viva disso. Bom, num segundo momento, as pessoas não param de me perguntar sobre o nosso Brasil, né? Daqui a pouquinho a gente está lá de volta, eu gosto muito, eu acho que o Brasil, ele é o celeiro do terceiro milênio, né? É a melhor energia, a melhor vibração, é um povo incrível, né? Mas as pessoas estão muito preocupadas com tudo que está acontecendo. E é o que eu mais escuto. As pessoas me perguntam de dinheiro, de emprego, de poupança. As pessoas estão muito sem esperança no nosso país. Isso é muito ruim, né, gente? Eu acho que você acordar sem esperança já é terrível. Então, eu trago para vocês, pela minha visão, pelo meu lado paranormal, essa crença e essa certeza que as coisas vão melhorar. As pessoas não podem desanimar e achar que acabou, que é tudo isso, não. Vai ter uma grande mudança. Essa mudança vai ser visível para todos vocês, principalmente em 2024. Já entrando nas nossas previsões de 2024, 2024 vai ser um ano muito melhor para o Brasil. Muita mudança, muita transformação, muita coisa que vocês nem imaginam vai estar acontecendo. Mas é o ano para o Brasil da reconstrução. Então, a dica é, não precisa vocês ficarem, às vezes, nervosos, querendo tirar dinheiro do banco, com medo de quebradeira. Não, isso não vai acontecer. O Brasil não vai quebrar. E o que eu sempre falo, o Brasil, ele é muito protegido. Então, se de alguma forma, alguém, seja quem quer que seja, quiser atentar contra o nosso país, não vai ficar. Isso é o que eu falo do processo de limpeza que está vindo aí. Então, o momento é de espera. O 2024, principalmente para os empresários, para o pessoal, seja uma portinha como uma mega empresa. Vocês não podem desanimar, porque está vindo aí a reconstrução, o nosso país vai voltar ao topo, que é o lugar dele. O nosso país tem que estar no topo. Então, vamos manter a paciência e a confiança, porque as previsões são positivas, sim. Eu acredito nessa virada e essa virada vai acontecer. Então, 2024 vai ser um ano muito melhor e a gente pode ter essa confiança. Bom, me perguntaram muito, muito também sobre essa questão de pandemia, de novas doenças. Vocês que me acompanham, vocês lembram que quando aconteceu o fato do Covid, eu fui o primeiro e único sensitivo, porque, como eu sempre falo, eu nunca vivi de mídia, de ficar berrando na internet. Não gosto disso, até por isso que eu dei um tempo de YouTube, de rede social. Eu estou gravando aqui, de Nova Iorque, e vai ser só. Porque as pessoas estão... a gente está vendo a internet muito infestada de energia negativa, todo mundo falando besteira e as pessoas não têm propriedade, as pessoas não conhecem ninguém. E falam, 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 trazendo pânico. Eu fui o primeiro a falar que a vacina viria, a vacina do Covid viria. E é para tomar mesmo, quem ainda não tomou, tem que se vacinar, gente. Tem que se vacinar. A vacinação é a única coisa que seguraria, que segurou esse vírus. Eu mesmo já fiz todas as minhas vacinas, então é a dica que eu dou para vocês, sem nenhuma preocupação. Já tem três anos que eu vacinei e estou aqui, ó, bem, saudável, graças a Deus. E é assim mesmo, não tem nada disso, de ficar espalhando fake news. Na época também, daquela questão da monkey, daquele vírus do macaco, falaram muita bobagem que viria e não veio nada. Como não vai vir? E as pessoas estão muito preocupadas, enchendo as minhas caixas de mensagem, perguntando sobre uma nova onda do Covid, uma nova onda da pandemia. Eu não vejo isso, gente. Gente, fiquem tranquilos, mas eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É vacinar. A ciência foi brilhante com a descoberta da vacina, gente. Em tempo recorde, como assim vocês não vão tomar vacina? Tem que tomar vacina. É a única salvação. E eu não vejo mais nada fechado, que fique gravado. Não vejo isso. Vocês podem ficar tranquilos, tem muita gente em desespero. Eu vejo casos e mais casos, ondas de suicídio. Não, gente. Não vai acontecer isso. Eu acho que a fé é importante. A gente fazer a nossa parte é mais importante ainda. No caso, é a vacinação, que eu já falei trocentas vezes para vocês. E principalmente, quando vocês observarem essas pessoas tóxicas, sendo na internet, sendo na mídia, falando, desliguem. Desliguem a televisão, desliguem o YouTube. Não fiquem nessa, porque a energia negativa, ela traz a energia negativa. Então a gente tem que vibrar sempre no bem. Vibrando no bem, não tem jeito. As coisas vão estar se organizando. Então essa é a minha mensagem real, com muita transparência. Voltando ao lado astrológico, ao mapa astral do Brasil, eu volto a falar. Tem uma ascendência para 2024, principalmente no agronegócio. A gente vai ter muita coisa boa. E eu continuo falando dessa linha de recomeço. Essa linha de recomeço. Não vou entrar aqui, não é nenhum momento, nem quero em questões políticas. O que eu posso falar muito por alto para vocês, é que vamos ter grandes mudanças para 2024. Que fique gravado. Mas o que eu sempre falo, as pessoas às vezes ficam jogando pragas em A, em B. Você não pode, gente. A gente tem que torcer para quem está aí no poder, quem está aí na frente. Porque se afundar, afunda todo mundo. Então, já que a gente teve todos esses acontecimentos, é esperar. E o que eu sempre falei, se você está satisfeito ou está insatisfeito, a resposta tem que ser dada nas urnas. Nada de protestos, conflitos, nada disso. A gente tem que manter a paz, a tranquilidade e respeitar o nosso semelhante. Se você é de um lado, ótimo. Se é de outro, melhor ainda. Mas, no respeito, é o que está faltando. E é o mais necessário para as nossas relações, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto com as nossas considerações finais. O dia é lindo aqui em Nova York e, assim, é impressionante porque estava chovendo e tudo abriu, né? Vocês observam, tudo maravilhoso para a gente poder falar, né? Porque a espiritualidade é uma coisa incrível. Não há dúvidas. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que acreditar. Porque o mundo espiritual existe. Agora, contando para vocês, quando eu estava lá no World Trade Center, eu sentia uma vibração melhor. Graças a Deus, eu não vi mais espíritos lá, não vi nada. Eu vi, foi uma energia de comoção, percebi. Mas não vi mais almas, nada disso. Então, graças a Deus, os espíritos, né, dos falecidos ali descansaram. E sempre que eu venho aqui, eu trago rosas em homenagem às vítimas. Porque, de uma certa forma, eu fiz a previsão, morreram tantas pessoas. E eu sempre tento homenageá-los, com toda a simplicidade que é minha. Mas eu sempre, ao falar do World Trade Center ou agora da Freedom Tower, como queiram, eu sempre procuro homenagear os falecidos. Porque, realmente, eu estive conversando com parentes, de familiares, lá no dia 11. E são histórias muito impactantes, né? São muitas vidas perdidas. Por isso que eu sempre falo também, não à violência, não ao terrorismo. A gente tem que não só pregar a cultura da paz. A gente tem que manter a paz, né? Respeitando as diferenças. Porque todos somos iguais, né? Não há diferença. Não há diferença de sexo, de raça, nada disso. Isso é uma bobagem. Então, as pessoas têm que aprenderem. É importantíssimo você aprender a respeitar o seu semelhante. Porque quando você respeita, tudo acontece de bom na sua vida. Então, respeito é tudo. Então, é o motivo, como eu estou falando, de mim, do que aconteceu lá naquele fatídico dia. É mais uma homenagem minha a eles, né? Então, eu agradeço essa oportunidade. Eu agradeço a espiritualidade amiga, né? Bom, e falando um pouquinho de mim, né? Do Rodrigo, que vocês querem saber. Eu estou vivendo aí um novo momento. Como disse a vocês, cheguei aos 40 anos de idade. E acho que realmente é momento da gente fazer coisas novas, né? Eu já estive em todos os lugares, já fiz muita coisa na minha vida. Mas, realmente, para 2024, a gente pode esperar aí grandes surpresas aí na minha carreira. A gente vai estar dando início à carreira internacional minha. Que, aliás, ela já está acontecendo pelo número de pessoas que eu tenho atendido. Mas eu acho importante expandir também, né? Porque é para mostrar muito do que eu faço também. É para mostrar que a gente que trabalha sério e com responsabilidade, a gente rompe qualquer barreira, né? Eu sou uma pessoa muito humilde em todas as minhas coisas. Mas eu faço questão de mostrar isso. Responsabilidade, respeito ao ser humano, ao cliente, a quem nos procura, rompe qualquer barreira. E hoje eu vejo que eu consegui romper muita barreira. Mas ainda tem muito preconceito, né? As pessoas misturam muito a sensitividade, a espiritualidade com outras coisas. E eu vou, a partir desse momento, sempre que eu tiver oportunidade, estar desmistificando isso. Que é bastante importante. Mostrar que a luz, o bem, a espiritualidade existe. E não precisa de você vir até mim, não. Dando dicas simples para vocês. Todo dia de manhã fazer uma meditação. Se você tem um projeto, mentalize esse projeto acontecendo. Escutem mantras aí, só jogar no YouTube. Mantra, mantra da riqueza, mantra da prosperidade. Mantras para o amor. Isso aí você vai ter essa conexão. Você vai abrir os portais e vai conseguir todas as suas coisas, tá? Então, acho que isso aí é muito importante dizer. Então, esse aí é o meu trabalho. Essa aí é a minha base, tá, gente? Então, é uma energia muito forte. Gostou do vídeo? A única coisa que eu vou te pedir é para se inscrever se você for novo por aqui. Deixar um like. Se inscrever lá no canal do Vidente Rodrigo Tudor também, tá? Compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda bastante. Um grande abraço a todos e até mais. Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil.